É isso, a gente conversa mesmo internamente e o professor Dado nunca deixa a gente na zona de conforto e eu como atleta na minha carreira, sempre quando eu entrei em campo foi pra ganhar. Infelizmente, às vezes vem empate, derrota, mas quero essa sequência de vitórias também junto com o grupo e acho que é unanimidade aí do grupo, do plantel. E se Deus quiser, cara, a gente vai, tipo, a gente tá se recuperando ainda desse jogo, porque foi muito importante contra o Salgueiro e teve oportunidade pros atletas que estavam aqui sem muita sequência de jogos e a gente correspondeu também. E é isso, espero fazer essa sequência aí de jogos, de vitórias e não só emendar três, mas quatro, cinco vitórias que é de extrema importância nessa semana aí pra gente passar o retrô.